Música 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 Quanto tempo a gente tá andando? Música Chegou aqui em 9h45 9h45 É, mas até o Dom fazer aquela corrida em Oscar Agora são 9h21 Oito e quarenta e cinco, desculpa. E agora? Eu não vou me ficar em mato. Mas eu acho que é aqui mesmo. Tá bom. Por que não dá pra ver as pregadas? Vamos botar ali pra ver sim. As pregadas que não a gente volta. A gente tá quase na praia. Olha ali. Tá pegando isso pra lá. Dom, pra onde você acha que é aqui? O melhor é que tá descendo a serração. Amor, tem uma ponte. Que não vai alugar nenhum. Pela minha vasta experiência em Discovery Channel, a gente deveria seguir o curso do Rio que a gente vai encontrar pessoas. Da Rússica. Trilha, você vê se memoriza o mapa. Jesus! Vai ser churra ler. E aí? Tem mesmo que você olha. Vamos só até ali e depois a gente volta. Pra casa. Pra urbanização. Pra civilização. Pronto. Vamo? Tá certo? Você quer ver? Sim. Eu posso tirar eu dificiliro. Não quer uns 분ir kidding whiskey. Uhum, tá certo. Que devam, tá certo. Quer que eu tarefe um pouquinho? Você? Porque ele ajuda a puxar. Muita. Chegamos com uma pet coelha Vem, vem, vem Vai, Dom Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Mas o Dom tá ligado ainda, ele tá indo lá Mas eu correria no ar que tá ouvindo o rei Amor, mas a areia é de praia Daqui a pouco a gente tropeça Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não Não, 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 não Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Aqui você pode notar um lobo guará em seu habitat natural Totalmente adaptado Totalmente adaptado Os pelos rasos pra cama E aí E aí, danzeiro Eu não sei o que é que ele tá olhando, mas eu tô começando a ficar com medo E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.